Saúde e paz, amada irmã, amado irmão, congregados aqui nesta comunidade orante Para proclamar a palavra, tarefa missionária indispensável de nós todos Precisados que somos diariamente deste alimento que nos fortalece e nos ensina a sabedoria dos caminhos novos Inspire-nos sempre o modelo exemplar de nossa Mãe Maria para gerar em nós o novo do amor de Deus Naquele tempo João estava de novo com dois de seus discípulos e vendo Jesus passar disse Eis o Cordeiro de Deus Ouvindo essas palavras, os dois discípulos seguiram Jesus Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou O que estás procurando? Eles disseram Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu, vim de ver Foram, pois, ver onde ele morava e nesse dia permaneceram com ele Era por volta das quatro da tarde André, irmão de Simão Pedro, eram um dos dois que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo Então André conduziu Simão a Jesus Jesus olhou bem para ele e disse Amado irmão, amada irmã, a exemplaridade de João está na sua profunda atenção à presença do mestre João estava de novo com dois de seus discípulos e vendo Jesus passar exclama Eis o Cordeiro de Deus Ouvindo essas palavras, os dois discípulos seguiram Jesus André, irmão de Simão Pedro, eram um dos dois que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus Alarga nossa compreensão o comentário sobre o Evangelho de São João De Santo Agostinho ao sublinhar Que ao ver Jesus que passava João Batista diz Eis o Cordeiro de Deus Ele é o Cordeiro de um modo todo especial Pois os discípulos também são chamados Cordeiros Eis que eu vos envio como Cordeiros no meio de lobos Disse Jesus E esses mesmos discípulos são ainda chamados de luz Vós sois a luz do mundo Mas não no mesmo sentido em que foi dito Ele era a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem a este mundo Meu irmão, minha irmã, Cristo é Cordeiro em sentido único Pois só ele é sem mancha e sem pecado Não porque suas manchas tenham sido retiradas Mas porque nele jamais foi encontrada mancha alguma De fato, qual é o significado do que João afirmava do Senhor Eis o Cordeiro de Deus Não seria o próprio João também um Cordeiro? Porventura não era um santo e amigo do Esposo? Mas Jesus é o Cordeiro de Deus de uma forma única Pois somente pela singularidade do sangue daquele Cordeiro É que os homens puderam ser resgatados João se achava lá com dois de seus discípulos Eis dois dos discípulos de João João era de tal maneira amigo do Esposo Que não procurava a sua própria glória Limitando-se a dar testemunho da verdade Ter-lhe-á ocorrido reter os seus discípulos Impedidos de seguir o Senhor De maneira nenhuma Pelo contrário, aponta-lhes aquele a quem devem seguir Aprendamos pela graça de Deus A exercitarmos-nos na nossa condição De discípulos e discípulas Testemunhando a presença amorosa e profética De Jesus nosso Salvador Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria Que nunca se ouviu dizer Que alguém daqueles que tendo recorrido a vossa proteção Implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro Tenha sido por vós desamparado Animado, com igual confiança Vós recorro, ó Virgem das Virgens E gemendo sob o peso dos meus pecados Me prostro a vossos pés Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo Encarnado Mas dignai-vos de as ouvir propícia E de me alcançar o que vos peço Amém Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Amado irmão, amada irmã, com alegria Do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais A Senhora da Piedade Que da sua casa de clemência e bondade Nos acompanha e nos abençoa Do alto da serra Magnífica arquitetura divina A bênção de Deus Amor misericordioso Pai, Filho e Espírito Santo Desça sobre sua família Proteja sua casa Sustente sua vida Fecunde o caminho missionário de nossa igreja Nos encha de sabedoria E permaneça conosco para sempre Amém Acesse o nosso site www.agri-carnic.com 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 Acesse o site www.agri-carnic.com Legenda Adriana Zanotto